Boa noite pessoal, como eu falei para vocês, estou fazendo aqui ó, o Mago 137 O segundo que eu arrumei com um amigo meu aqui para fazer o vídeo para vocês Coloquei os itens que estavam no meu Mago aqui, entendeu, esses são os itens do meu Mago Menos isso, menos isso, do meu Mago é Oredo, é 1.100, esse aqui é 1.300 Vamos ver, o cajado mais 7, para vocês verem, então vamos lá Não, vou dar a bolha, né, estou doido para me dar B.O. Certo, vamos lá Opa, esqueci, o outro que está noche, o outro tanel, não nasceu aqui da dentro Podem ver, eu estou com a varinha Do X mais, mais 18 Bate menos Vem menos Vamos mudar para o Spark Podem ver que com o Spark, olha o dano que dá Quatrocentos, quinhentos Agora, se eu for usar o cajado aqui Eu já falei para vocês, tem que usar a bolha Se eu for usar a bolha, só coloquei o cajado Perdi um pouquinho de HP, mas é mínimo A mana também, ó Mas podem ver que Está matando Por isso que eu falei para vocês no vídeo anterior Tem que pegar leve para o mago Vamos ver o meteoro Está tirando quase a mesma coisa Olha lá, 1.400 Mas como eu falei para vocês, não se vicia nesse dano Porque se vocês viciarem nesse dano Vou lhe falar, vocês vão ficar louco E pode ver, eu não estou usando fósseis Estou sem fósseis Agora vamos lá para a área de fósseis Aqui, se tem a fósseis, estou matando uma resgênica com fósseis Vamos lá Deixa eu ver o atestal Vocês viram leve 107 Acho que não tem fósseis aqui não Só que tenha você, então vai você mesmo Vamos lá Então eu vou ir de fósseis E perna lá para a área de fósseis É para lá que eu vou Aí, a área de fósseis Como eu falei para vocês antes Eu vou lá naquele último HP lá Aí, o outro vídeo vai ser rápido Porque eu só vou mostrar como é que está lá com os itens Nesse live aqui, você está com Com 736, é ótimo E tem que ser mixol Esquece essa feira 736 é mixol Então vamos lá Ah, já tem um cara ali já Vamos procurar outro lugar Se não tiver aí, tem aqui Para a esquerda, para a direita Deixa eu ver Eu vou aqui para a esquerda Para o escorredor daqui Não, não Acho que lá na escadaria Não tem gente Eu não pergunto a gente Mas não tem gente lá não Ah, tem gente aqui Então eu vou para a escadaria daqui Como eu falei antes Chega na entrada Olha a gente como é que fica se fechar Eu estou sem a bolha Então eu vou ter que colocar a bolha Opa Vamos lá Vou colocar aqui Vocês estão vendo a varinha Então eu vou colocar o cajado agora Para ver como é que fica de cajado 117 Tá levando na boa Por enquanto Agora eu vou dar Aventar um pouco mais rápido para frente Um pouco mais para frente Aí Então eu estou tirando Entre mil Pode ver Agora eu vou tirar com o espaço Eu não entrei lá no meio Porque eu acho que esse mago aqui Ele não vai aguentar lá no meio Por causa do level Eu usei Mas se ele tivesse com os itens de 166 Ele ia atacar um pouco melhor Vou andar um pouco mais para frente Vou dar uma de doidão Vamos lá Vamos lá aqui Mais aqui Vou botar o HP Bota o HP Bota o HP, miséria Aí Podem ver aí São os itens do meu outro mago E está atacando bem Eu dou uma faltada de HP Mas é pouco Então dá Pegando o leve com o mago Dá para o patinho Não conseguiu Não conseguiu o PT em DI Pode ir para o corre Eu comecei na ponta Eu vi que dava Entrei um pouco mais para o meio Pode ver que os móveis estão vindo Quando você começar a pegar leve Aí você vai ficar no meio de boa Tá aí Provanto a vocês Tente pegar leve no mago agora E como já falei antes Quanto menos o móvel estiver batendo no mago Melhor Podem ver aí Tem 166 de ABS de cajado Os meus itens Agora eu vou pegar o meu outro mago Agora eu vou pegar o meu mago Esse aqui é o mago do meu amigo Esse aqui é o Baltazar Break Agora vamos lá em Arancó Eu não vou mostrar a ADC Que vocês já viram que o mago com leve Tanta bem lá Então Como eu sei que tem gente ali Então nem vou lá Vou para cá Onde ele estava Vou dar de fio A bolha E eu vou sem força Agora eu vou lá no meio E eu vou atacar de parte Lá no meio Olha aí Eu estou atacando de varinha Como eu falei para vocês Está perdendo mano Porque tem muito móvel Mas quando eu aliviar aqui os móveis Aí eu vou usar o cajado Vocês vão ver Ai esqueci de botar A mana Vamos lá Ó Está de varinha Disporção Não Preciso botar Bota Deixa eu botar de novo Eu vou botar Aquecei Enquanto tiver muito móvel em cima do mago Ele vai demorar A matar Mas quando eu tirar A maioria deles aqui Ó Aí ó Agora eu vou colocar o cajado Bora ver Pera Porque eu tenho Três cento fortes Agora eu vou ter o cajado Eu acho que com uma força Eu ia bater mais Mas podem ver Que ele está matando muito Mesmo sem força Ele está matando É Ele está nefado Para PVP mesmo Para UF Para mim está normal Não está tão ruim não O ruim É só chegar nesse level 140 Mas não é difícil não Vocês estão vendo aí Podem ver Quando você coloca os itens Mixol É bem diferente A defesa do mago Para UF Muito Faz muita diferença Como eu falei para vocês Level E item Mas está aí Para vocês verem Que eu não estou mentindo Quando você coloca os itens Faz o level que ele está Essa é a diferença aí É porque eu estou sem força Porque ele está matando um pouco devagar Mas se ele estivesse com força Ia estar matando um pouco mais rápido Um pouco Não muito Mas está aí Está atacando normal Dou umas duas três potadas de mana É como eu falei Eu prefiro gastar mana Do que botar HP O HP quase não desce Só a mana Então fica tipotando Pode ver aí De boa Não tem problema Está atacando de boa Valeu Até o próximo Tchau Tchau